Olá meus amores tudo bem com vocês eu espero muito que sim pessoal eu vou mostrar aqui um eu vou fazer uma torta de palmito e frango aí eu colocar os dois para ficar mais gostoso né eu queria assim dois as duas coisas sabe então eu vou mostrar para vocês tá bom como que eu faço agora eu vou fazer a massa primeiro eu vou fazer a massa deixar descansando aí eu vou só refogar o o recheio e já vou terminar a massa a porta tá bom meus amores então se vocês gostaram do meu vídeo vamos lá deixa o joinha é deixa notificações é compartilha com os amigos como tá bom meus amores tá bom beijão para todos aqui a gente fica com um pouco da luz aí eu sei saber se eu tô se tá passando direito mas acho que tá tá assim ó eu coloquei gente é 300 gramas de farinha de trigo uma gema deixa eu abrir aqui uma colherzinha gente de café de sal não muito cheia porque a massa fica fica assim é como fala se ela ficar muito solta eu coloco um pouquinho de água gelada tá olha agora eu vou colocar as colher de uma manteiga margarina temperatura ambiente tá gente três três colheres de manteiga de margarina quer dizer margarina agora eu vou misturar aqui vou misturar então gente é muito simples essa torta uma massa maravilhosa massa podre essa massa é massa podre ela e fica muito macia muito gostosa e se você quiser fazer de doce pode fazer a mesma coisa em vez de colocar é sal coloca açúcar coloca um pouquinho de sal também é lógico não é para o gosto ficar bom gostoso mesmo tem que ser um pouquinho de sal um pouco de açúcar né gente todas as receitas é assim ó eu agora vou colocar um pouquinho de água gelada aqui a água tá gelada vou colocar uma colher ó uma colher derrmou um pouquinho gente uma colher de água gelada eu guardo a água gelada na geladeira das garrafinhas a gente acha muito prático olha todas as garrafinhas que a gente compra a gente guarda a água ó gente vou colocar coloquei treino de margarina né eu vou colocar mais um pouquinho assim mais aí para você colocar o rádio ele vai falar muito alto por aí você sabe será que jogado por aí é a saya Quando vocês for fazer uma massa e que a massa estiver assim, não tiver aquela coisa gostosa na mão, coloca um pouquinho de margarina, que aí um pouco de margarina, não precisa ser muito, né? Aí a massa fica macia. Fica boa de juntar, né? Vou pôr as duas mãos aqui pra andar mais rápido. Ó, ficou gostosa. Fica boa de juntar. Fica boa de juntar. Mais uma colher de água gelada. Tá meio dura ainda. Meus amores, olha, agora eu vou fazer o recheio. Acender o fogo aqui, que não precisa, né? Eu vou colocar, gente, o fiozinho de óleo, só pra dourar o alho. Eu não gosto de alho cru. Eu gosto de alho, é o que eu aprendi, o que eu sei fazer, o alho. O alho frito. Os mineiros jamais aceitam um alho cru na comida, gente. Eu, com boa mineira, não gosto. É o que eu aprendi, né? O que é? É o alho. Então, meus amores, olha. Ó, tá dourando. Agora, vou colocar a cebola. Uma cebola média. Uma cebola média. Agora, vou deixar ela amolecer bem. Agora, gente, eu vou colocar dois tomates sem pele. Cortadinho, tá? Pra amolecer bem o tomate aqui. Então, aqui, ó, tá? O tomate tá no alho já. Aí, eu vou colocar. Então, pessoal, eu usei duas coxas de trango. Vou me pôr aqui pra dar um sabor especial. Com a mesma água que sobrou que eu usei as coxas, eu deixei aqui, ó, o caldo. O caldo eu deixei junto com a carne esfriada. Aí, eu vou colocar aqui, tá? Fica mais específico. E eu vou colocar assim, meio saquinho de azeitona. Azeitona. Meio pacotinho de azeitona. Eu gosto de azeitona sem caroço, gente. Porque dá menos trabalho, né? Tem horas que o fogo demora. Vou deixar aqui, depois eu volto, viu? Ó, eu vou colocar essa vasilhinha aqui de cheiro verde. É salsinha e cebolinha, tá bom, gente? Vou deixar cozinhar aqui bem. Cozinhar não, é apurar. Porque, como eu coloquei o caldo do frango, ele tem que secar um pouco, né? Vou achar mais o tomate. Mas tá muito gostoso o tempero. Deixa ele pegar ali. Aqui, gente, é um vidro de palmito. Um vidro de palmito. Deixa arrecadar também se pegar o rosto. Essa torta. Eu já fiz tanta torta na escala das pessoas. Torta assim aqui, xixi, torta. A gente come, mas é de vez em quando, né, gente? Pessoal, eu vou colocar aqui um pouquinho de pimenta calabresa. Aqui um pouquinho de açafrão. Aqui um pouquinho de açafrão. do que a gente vai usar mais. De vez em quando. Aqui um pouquinho de açafrão. Tem que começar a fazer mais. Entra aí. Torta. E aí? Ah, pessoal. Eu vou colocar caldo de galinha aqui, tá? Caldo de frango. Caldo de frango. Caldo de frango. Agora eu deixo aqui O gabelho Fica muito bom, viu? Porque o caldo da toque O frango que eu cozinhei Está aqui, com tempero Coloquei bastante Quase um maço de salsinha Eu tirei os talos e coloquei para cozinhar junto O frango Ficou muito bem temperadinho Está bom? Deixa eu ver se está bom no sal Um pouquinho Olha, estou colocando só um pouquinho de sal Porque está meio doce Essa aqui, gente, é páprica Vou colocar um pouquinho aqui Para ficar mais vermelhinho Fábrica Fábrica defumada, tá? Fica mais douradinho Mais vermelhinho Pessoal, aqui, ó É uma colher de farinha de trigo Eu vou colocar água Fazer assim Colocar água Fazer assim Diluir ele E vou colocar aqui dentro Para não ficar derramando esse caldo Esse caldo ficar grosso, tá bom? Aí, ó Aí, ó Aí eu adiro bem Deixo bem Deixo bem Deixo bem Tirar todos os graminhos E depois eu vou colocar Enquanto isso vai ficar secando aí, tá? Aí fica aquele caldo cremoso Não fica aquela coisa Fica cremosa a carga Ok, ó Abra assim Abra assim Abra assim Abra assim Abra assim Vamos lá, vamos lá. Agora, gente, eu meço aqui, ó. Eu meço, dá certinho. Eu coloco a tampa. Certo? Certo? Aí, gente, eu corto, ó, corto aqui na beira. Tchau. 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 Ó, gente, tá vendo? Agora Vou colocar aqui Ó Bem arrumadinho Tá vendo que prato? Não dá trabalho Fica fina, fica deliciosa Agora aqui Eu vou fazer só na tábua Aqui ó, fazer assim É porque a massa Às vezes ela quebra Por causa disso que eu coloco o papel Por ela ser podre Ela quebra Aí eu vou aqui E aí E aí Oi gente Aí eu fiz assim Inteirinho Aí alguma coisa Que Aí eu arrumo com os dedos Coloco e arrumo com os dedos Tá bom? Pra ficar uma coisa bonita Um acabamento bonito, né? Ó Agora Vou fazer mais Assim na mão Vê, ó Vê, ó Vê, ó Vê, ó Vê, ó Vê, ó . . . . . O que é isso? 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 Oi gente! gente eu vou ver a nem tá vendo né gente ó e eu tô enfeitando aqui né é um pouco a eu vou fazer mais um pouco aí ó e agora vou fazer de novo aqui agora só tem um pouquinho de massa coloquei no forno tá bom gente agora eu vou deixar uns 20 minutos a óleo se não tiver dourado põe para dourar gente olha a lindeza eu deixei esfriar bastante né para tirar porque a outra a outra coisa que eu fiz eu fui tirar ela abriu toda aí eu deixei essa aqui esfriar bem para ver se não quebra né gente porque como a massa é podre então fica fácil de quebrar né tá bom olá que lindeza a outra gente agora vou tentar tirar para ver e 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